Quando você chegou a minha vida, algo estranho aconteceu. Sabe aquela luzinha no final do túnel? As tais borboletas no estômago? Pois bem, e junto de você a esperança de amar outra vez. De uma forma tão inesperada. Sabe aquela luzinha no final do túnel? E hoje, nesse dia tão especial, estamos aqui, firmando diante de Deus. E daqueles a quem amamos, nós compromissamos em sermos um. Na certeza de que firmados na pedra de Deus, estaremos sempre no caminho certo. Vida, obrigado por ter me amado desde o primeiro instante. Por conhecer minhas limitações e mesmo assim permanecer. Did you fall out of the heavens? A crawler from under, I can't help but wonder. Oh, is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you? I'm stuck in the blue, stuck in the blue, stuck in the blue, stuck in the blue. Oh, is it too good to be true? Oh, is it too good to be true? Oh, is it too good to be true? I'm not that good to be true. I'm a 15s. Obrigado.